É uma próxima pergunta, e é uma pergunta que eles estavam já falando no início, sobre os vórtices. Sara Orphan, de São Paulo, capital, bom dia, sempre assisto o programa na reprise, às vezes, várias vezes, e vocês sempre falam em alimentar o vórtice, mas não desejar demais para não afastar o desejo. A pergunta é, como sei que o meu desejo, estou alimentando o vórtice e não afastando, por querer demais? Querer demais não é um problema. O problema é quando existem dúvidas, medos, inseguranças nesses desejos. Então, por exemplo, você deseja que uma determinada coisa aconteça em um período, até o dia tal, isso tem que acontecer. E aí vai chegando os dias e você vê que aquilo não se concretiza, e você começa, não, mas isso tem que acontecer, porque senão vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro. Não, mas isso tem que acontecer, porque eu não aguento mais, isso tem que acontecer, porque a minha vida como está, isso tem que acontecer, porque senão não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Mas, o vórtice que está sendo alimentado neste caso, não é o vórtice daquilo que se quer, é o vórtice daquilo que não se quer. Porque o vórtice, ele pode ser consciente ou inconsciente, ascendente ou descendente. Basta você observar qual é a sua real crença, no que você realmente acredita. Eu acredito que é possível, então eu fico tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu sei que é possível. Se eu tenho a certeza de que o meu pedido foi feito, e que o universo não tem memória fraca, então eu sei o que eu vou receber. E nisso, eu fico completamente relaxado. Mas quando eu penso que o universo pode ser que tenha se distraído um pouco, que não tenha prestado muita atenção naquilo que eu falei, ou que a minha força não é aquilo tudo que dizem que é, então eu vou ter medo, eu vou ter insegurança, eu vou achar que pode ser que eu não consiga. Então, o foco, ele é um desejo simples. Eu criei, está feito, eu acredito. E a emoção que será gerada por isso, ela é em correspondência àquilo que você está falando. Mas se você diz, eu acredito, eu consigo, mas lá dentro vem aquela emoção de desconforto, aquela emoção de, será mesmo? Nossa, mas por que se não acontecer? Nem sei o que vai acontecer, nem sei o que acontece com a minha vida se isso não acontecer. Se for essa a tua emoção, é isso que você acredita. Então, desejar demais não é problema. Vai criar aquilo que você quer, porque o desejar demais, ele é um desejo muito grande daquilo que se quer. Então, ele está em correspondência com a sua intenção. Mas, se você fica focando com dúvidas, com inseguranças e com medos, você vai criar coisas que sejam em ressonância com dúvidas, insegurança e medo. E não será um desejar demais. Ao contrário disso, será um desejar de menos. Que você vai estar operando na sua vida. A dúvida só cria mais situações para você ficar mais em dúvida, com mais medo, com mais insegurança. A confiança traz situações onde você crie mais confiança em si mesmo, amor por si mesmo, confiança no universo, confiança nas pessoas, confiança e confiança. Então, troque as crenças e os resultados serão diferentes. Nós podemos passar para a próxima.